Ser capitão é uma responsabilidade enorme, é carregar no braço uma nação inteira. E pra fazer a melhor Copa do Mundo FIFA de todos os tempos, todo brasileiro entra em campo. É com essa responsabilidade que a Liberty Seguros cuida do seu carro, da sua casa, da sua vida e da sua empresa. Eu escolhi a Liberty Seguros pra ser a minha seguradora. Escolha você também. Liberty Seguros, assegurador oficial da Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013.